Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês 5 novidades de gameplay do EAFC 24 É isso aí, porque lá no Twitter a EA anunciou aí 5 grandes novidades aí de gameplay que vão ser implementadas São 5, como se fossem mecânicas novas aí que o jogo vai ter, que o EAFC 24 vai ter Então vamos dar uma olhada nelas aqui e conversar um pouco pra explicar um pouco sobre elas pra vocês, beleza? Então vamos lá, começamos aqui com o Effort Dribble Touch aí Que é uma nova mecânica que permite que você jogue a bola rapidamente em qualquer direção e defina seu próximo movimento, pessoal Não o primeiro, né? O primeiro já foi Mas é basicamente uma jogada que você vai meio que antecipar o seu próximo toque na bola Então você, digamos que você tá controlando um jogador conalógico esquerdo ali, né? Mexendo a bola normal ali, controlando ele normal E você vai poder fazer dois movimentos rápidos pra já, o seu jogador já vai entender pra onde que ele quer levar a bola na próxima vez, né? Então tem até um exemplo aí que vocês estão vendo no vídeo do De Bruyne E acho que é um exemplo que fica mais claro Que mostra como se você fosse, sabe a La Croqueta, né? Um drible que a gente tem aí no FIFA já há muito tempo Que você dá lá usando um analógico de drible e tal Mas é como se fosse uma La Croqueta Só que em várias direções diferentes E com muito mais opção, né? Então é mais ou menos isso São dois toques rápidos ali que você vai poder dar na bola E já meio que pensando no futuro, sabe? Você dá o toque e você já vê que tem um outro cara ali Então você tem que dar o drible nele Então você já sabe mais ou menos onde você quer colocar a bola Então você já passa o primeiro com o toque E já ajeita a bola pra dar o segundo toque ali na sequência Pra você ficar numa posição vantajosa aí Principalmente pra driblar, né? Mas também pra limpar espaço e tal Pra abrir oportunidades aí de jogo Então legal uma mecânica diferente aí Que eles colocaram pra gente aqui no EAFC 24 Beleza? A segunda mecânica que a gente tem é o Controlled Sprint aí, né? Cara, que é a corrida controlada Porque eles vão colocar agora uma nova mecânica de corrida Que você vai segurar o R1 ou o RB aí Se você tiver no controle do Xbox E o jogador ele vai meio que dar uma corrida mais controlada Como diz o nome, né? Mas é uma corrida, digamos assim Ele não tá andando, né? Quando você não aperta nenhum botão e controla o jogador Que ele fica só dando aqueles passos e tal Mas ele também não vai tá correndo no máximo Ele vai tá ali no meio termo, tá? Entre um e outro E isso vai fazer com que a bola fique mais próxima ao corpo dele Então você vai poder dar umas corridas um pouco mais contidas Ele não vai usar a velocidade máxima do jogador Vai utilizar provavelmente a velocidade média Mas ele vai ter um controle de bola maior Na hora do domínio da bola ali, né? Então vai ajudar você naqueles momentos Que você precisa preparar um chute Que você precisa preparar um cruzamento Que você quer dar um drible mais preciso em velocidade ali, né? Do que só dar uma grande explosão Você tem um pouco menos de espaço Então você não pode deixar a bola escapar tanto do seu pé Então tem mais esse tipo de variação aí Pra você utilizar aqui no Controlled Sprint, beleza? Depois nós temos aqui também o Advanced Shot Cancels aí Que quer dizer o quê? Quer dizer que são maneiras de você cancelar o chute de uma forma avançada, né? É essa a tradução aqui que a gente pode fazer Que é isso que você tá vendo na tela, tá? O cara vai lá, vai dar meio que o Fake Shot, né? O quadrado X aqui pra quem já é mais antigo nos jogos de futebol E você vai poder fazer algumas firulas a mais aí, né? Você vai poder dar alguns dribles diferentes Na hora de dar essa cancelada De você fingir que vai dar o chute, né? Ele não vai só dar aquele corte simples que a gente tá acostumado Mas ele vai poder botar um 360 ali Dar um drible diferente Passar o pé em cima da bola, tal, essas coisas E também vai ter aí uma oportunidade maior, né? Pra quem tá usando aquele chute novo Aquele Power Shot, sabe? Que você carrega, que dá uma animação diferente até Na hora de dar o chute, né? Você vai poder cancelar aquele chute dentro da encobridinha, né? Então você aperta pra ele dar aquele chute A animação vai começar dele dando aqueles passos a mais, né? Ele se preparando pra dar aquele chute fortão E daí você aperta o botão lá de encobridinha, né? Dá outro chute de encobridinha Que você, ao invés de dar aquele chutão Você vai encobrir pegando o goleiro aí de calça curta muitas vezes, né, galera? Então o legal vai ser uma oportunidade maior aí Pra você dar uma enganada aí no seu adversário De uma maneira mais rápida, né? Tendo um controle maior dessa enganadinha aí no seu adversário Beleza? E depois nós temos a quarta mecânica aqui Que é a Precision Passing Como você pode ver aí Vai ter uma mecânica nova Eu não sei se essa setinha Se você tá vendo, aparece uma setinha Que mostra aonde vai ser o seu passe Eu não sei se isso vai ter dentro do jogo, tá, galera? Se vai ter essa seta visual dentro do jogo Ou se vai ser algo mais, assim, que a gente tá vendo Porque a gente tá vendo só o framework ali Dos jogadores, né? Só a parte mais de desenvolvimento mesmo Então eu não sei se isso vai estar Eles não mostraram isso numa gameplay de fato do jogo, né? Mostraram só desse jeito que vocês estão vendo aí Com os bonequinhos azul e vermelho Mas o que isso vai ser Vai ser um passe mais preciso Então vai ser um passe que você vai ter um controle maior Do onde ele vai estar Isso me lembra muito, tá? Aquela mecânica que a gente tinha nos PES, né? No PES 2021, PES 2020, PES 2019 e tal Que você segurava um botão E ele ativava o passe manual, né? Me lembra um pouco isso Mas eu acho que não vai ser exatamente isso Não vai ser passe manual, tá? Mas vai ser um passe que você vai conseguir dar uma precisão maior E pelo que você pode perceber ali Você vê que tem umas bolinhas embaixo dos jogadores que vão Estão próximos de receber a bola Porque esses jogadores vão ser ativados, né? Na hora que você der esse passe E eles vão começar a correr já Na direção da trajetória da bola, né? Então você vai conseguir fazer com que eles, né? Quem tá recebendo a bola Tenha uma trajetória que fique mais harmoniosa aí com o seu passe, né? Então as coisas não vão ficar... Você não vai dar um passe e ninguém vai correr na direção da bola, sabe? Uma coisa que acontece muito nos FIFAs recentes, né? Então, legal Um pouco de diferente aí Não entendi muito bem como vai funcionar Porque eles não disseram Não tem nenhum botão Não falaram nada de botão ali Então eu não sei como é que vai ser esse passe diferente Mas tá aí É um passe um pouco mais preciso aí Pra ajudar naquelas situações mais apertadas ali, né? Aqueles passes mais difíceis, tá? E pra terminar a gente tem aí Cinco novos dribles aí também Que vão ser apresentados, tá, galera? Então, na verdade não são cinco, né? Que é a quinta novidade, desculpa São novos dribles aí que vão ser apresentados E a gente sempre tem, né? Todo ano tem isso no FIFA Agora no IFC, né? Que mudou o nome Então são novos dribles aí Então aí você vai poder usar das maneiras mais diferentes possíveis Aí não tem nada assim Nada muito incrível Mas aí sempre gosta de adicionar um pouquinho mais Pra te dar uma variedade maior de dribles aí Pra você poder passar sobre os seus adversários aí E ficarão até que bonitinhas as animações desses dribles novos aí Tá, beleza? Então é isso aí, galera, tá? Essas são as cinco novidades aqui de gameplay Que a EA anunciou no seu Twitter, tá? Se você quiser aí dar uma checada Eu vou deixar o link daí pra esse... Pra essa thread do Twitter Aí embaixo na descrição, tá? Pra você ir lá e poder acompanhar por você mesmo Dar uma lida ali por você mesmo, tá? E no mais é isso aí, tá? Não esquece de deixar aí nos comentários O que você achou dessas novidades Gostou, não gostou? Quero saber a opinião de vocês Também não esquece de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais! E. A. Sports It's in the game